Leitura do livro de Jó, capítulo 19 O triunfo da fé no abandono de Deus e dos homens Jó tomou a palavra e disse Até quando continuareis a afligir-me e a magoar-me com palavras? Já há por dez vezes me insultais E não vos envergonhais de zombar de mim Se de fato caí em erro, meu erro só diria respeito a mim Queres triunfar sobre mim, lançando-me em rosto minha afronta? Pois, sabei que foi Deus quem me transtornou Envolvendo-me em suas redes Grito, violência E ninguém me responde Peço socorro E ninguém me defende Ele bloqueou meu caminho E não tenho saída Encheu de trevas minhas veredas Despojou-me de minha honra E tirou-me a coroa da cabeça Demoliu tudo em redor de mim E tem onde ir-me Desenraizou minha esperança como uma árvore Acendeu sua ira contra mim Considera-me seu inimigo Chegam em massa seus esquadrões Abrem em minha direção Seu caminho de acesso E acampam em volta de minha tenda Ele afastou de mim os meus irmãos Os meus parentes Procuram evitar-me Abandonaram-me Vizinhos e conhecidos Esqueceram-me Os hóspedes De minha casa Minhas servas Consideram-me intruso A seu ver Sou estranho Se chama o meu servo Ele não responde Quando lhe imploro com minha boca A minha mulher Repugna meu hálito E meu mau cheiro Aos meus próprios irmãos Até as crianças Me desprezam E insultam-me Se procuram levantar-me Todos os meus íntimos Temem aversão Meus amigos Voltam-se Contra mim Meus ossos Estão colados A minha pele E a minha carne Ah, se eu pudesse Me livrar deles Com a pele De meus dentes Piedade Piedade de mim Amigos meus Pois me feriu A mão de Deus Porque me persegues Como Deus E sois insaciáveis De minha carne Quem dera a Deus Minhas palavras Fossem escritas E fossem gravadas Numa inscrição Com cinzel de ferro E chumbo Fossem esculpidas Na rocha Para sempre Eu sei que meu Defensor está vivo E que no fim Se levantará Sobre o pó Quando tiverem Arrancado Esta minha pele Fora de minha carne Virei a Deus Aquele que ouvir Será para mim Aquele que meus olhos Contemplarem Não será Um estranho Dentro de mim Consomem-se Os meus rins E se disserdes Como perseguiremos Que pretexto Encontraremos nele Temei a espada Pois a cólera Queimará As faltas E sabereis Que há julgamento Palavra do Senhor Graças a Deus